Fala rapaziada do canal Integral TV, olha só! Hoje um vídeo diferente pra vocês. Estou aqui com o meu velho querido Rodolfo Pérez, o ícone da nutrição. Fazendo aqui um videozinho pra você, trazendo bastante informação. Fala pra rapaziada. Hoje vai ser nutrição na prática, galera. Vamos acompanhar aqui uma refeição do Bruno Santos. E vamos ver aqui, tecnicamente, até pra você ter uma ideia de como colocar em prática e ficar desse tamanho aqui. Toma. Isso aqui vai ser a solução pra essa rapaziada. Opa, e eu quero ver também como é que tá essa dieta. Tá certo aqui, né? Tá faltando você comer direito em casa. Então você vai aprender hoje com o Bruno Santos e o ícone Rodolfo. Vamos embora. Mas a primeira pergunta, Brunão, você cozinha no seu dia a dia? Você faz suas refeições? Cozinho, faço todas as refeições. Todas? Todas. Normalmente quando tem um dia, por exemplo, vou precisar fazer uma viagem no dia seguinte, aí um dia anterior eu faço todas as refeições do dia, mas normalmente, como eu fico em casa, eu prefiro cozinhar cada refeição nos horários. E isso é comum em todo campeão, Bruno. Porque a refeição não começa apenas na hora que você tá ali comendo. Exato. Mas toda a conexão com o alimento também é muito importante. Exato, exato. Acaba sendo até uma terapia. Exatamente. Sem contar a segurança também do que tá sendo colocado no preparo, temperos e tudo mais. Principalmente numa fase de pré-contest, né? Quando a gente precisa... Não pode errar. ...estar calculando tudo. Essa fase é fundamental, então eu prefiro eu fazer essa refeição. Às vezes em um off-season, por exemplo, recebo marmita da Clean Foods, por exemplo, dá pra fazer todas as refeições. Mas quando eu entro em pré-contest, claro que eles trabalham também com linha de atleta, então eles já manjam mais ou menos o que pode e o que não pode na refeição do atleta em pré-contest. Mas eu prefiro cozinhar tudo, fazer todo o preparo em casa. Nossa, maravilha. E essa refeição é do seu off-season, né? Do meu off-season. E o que acontece? Hoje a gente vai fazer uma refeição pré-treino. Na verdade eu não ia treinar aqui, mas como a gente já tá no ambiente, já deu o meu horário próximo do treino, vou fazer minha refeição pré-treino, que vai ser uma fonte de carboidrato de arroz e proteína, carne vermelha e patinho. Só que eu vou fazer 400 gramas de arroz e 250 gramas de carne, mas o Rodofon vai ter que fazer essa refeição junto comigo. Mas só isso? Eu quero ficar grande, pô. É isso. Então você vai comer 650 gramas. Você achou que você comia rosquinha e tomava um copo de leite com chocolateado e era seu pré-treino? Pra em treino já era. Não é isso, então? Vai ter que fazer isso aqui agora. Galera, então vamos realmente aí mudar essa visão de alimentação, caso você queira grandes resultados. Seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, qualidade de vida, realmente buscar fontes alimentares de qualidade. Exatamente. Muitas pessoas querendo resultado, mas com alimentos aí que realmente estão longe de ter um ótimo valor nutricional. E sem o cronograma, né? Às vezes a rapaziada vê, pô, ouviu alguém comendo um pão no pré-treino, eu vou comer também, então é característica de cada um, da preparação, da fase de cada um, então precisa do seu cronograma, da sua rotina, de um nutricionista pra poder te auxiliar no que você vai comer pra ter o resultado que você deseja, né? Porque aqui estamos com arroz, mas poderia ser batata, macarrão, poderia ser outra fonte de carboidrato, mas tem também a sua preferência. Isso. O problema, Bruno, é que a galera hoje quer ter as preferências assim, no sentido do que elas mais gostam de comer. Exato, eu não gosto de privar, né? É muito especial, mas o nosso dia a dia, dentro de boas escolhas, escolheram ali algumas. Exatamente, então quando eu comecei a preparação com o Milis, ele logo falou isso. Qual a fonte de carboidrato que você mais curte comer, porque eu vou calcular em cima da sua rotina. Então eu falei, olha só, o arroz ou mandioca, um dos dois. Então normalmente é uma refeição minha durante todo o dia. Eu prefiro arroz porque é mais prático pra mim, eu também como bastante quantidade, e isso não tenho nenhum problema com, pô, vou comer uma fonte de mandioca, porque é mais fácil pra ter a ingestão dela. Mas eu prefiro arroz, então 90% das minhas refeições sólidas são com arroz. Agora a pessoa que não gosta de arroz, buscar outra fonte. Outra fonte que ele consiga seguir a semana inteira, né? Essa flexibilidade. É isso. Então vamos lá, Bruno. Eu vou cozinhar pro Rodolfo. Capricha aí. E não vem você com piadinha não, que eu já tô ligado na piada, viu? Será que o Bruno vai chorar com a cana de cebola? Moleque, eu já choro que eu sou sensibilmental, entendeu? E algo importante, Bruno, como essa refeição é só pré-treino, é com relação à quantidade de fibras. Então aqui, vamos usar o arroz branco, e não tem uma quantidade de salada gigante. Vai ter um vinagretezinho aqui, mais uma daquela, né? Aquela quebrada. Exato. Mas cuidado, pessoal, de realmente colocar muito legume e verdura antes do treino, alimentos com fonte de fibra. Quanto da digestão, né? Muito palha de aveia, exato. Aí você não vai estar confortável pro treino. Lembrando que uma refeição mais elaborada como essa, cerca de duas horas antes do treino. A gente vê a galera aí, meia hora, 40 minutos antes do treino, comendo lá, uma quantidade muito grande. Você não vai ter o melhor aproveitamento da refeição. Exatamente. Na verdade, vai ter um desconforto na hora do treino. Moleque, eu já tô chorando aí. Papo reto. Tô falando sério. Moleque, eu já tô chorando, meus olhos. Bruno, jogou um pouquinho de azeite aí? Como é que é? Eu só peguei um pouquinho de azeite, eu vou dourar a cebolinha e o alho pra dar aquele... Obrigado, né, moleque? Bruno, uma pergunta aqui. No seu pre-contest, você também unta com esse azeite? Ou até isso você passa, assim, a calcular? O azeite eu só passo na panela e tiro o excesso com papel toalha. No pre-contest, isso acaba sendo uma mudança. Isso. No período de massa, você acaba... Eu acabo tendo mais uma liberdade. Ah, eu vou comer um arroz agora, vou jogar um pouco mais de azeite em cima dele, isso aí eu fico mais tranquilo em off. Mas quando eu tô em finalização... Que pode ser exagero, galera, a gente tá falando aqui de um alimento fonte de gordura, que é ótimo aqui para a nossa saúde, no entanto, é muito calórico. Exatamente. E olha só, né, aqui fica essa dica. Muito me pergunta, muito se pergunta com relação a qual melhor óleo pra cozinhar. Então o azeite, ele acaba tendo aqui um ponto de fusão mais elevado, então acaba sendo uma boa opção realmente... Rapaziada, usa também muito a banho de porco, né, Rodolfão? Também é uma opção, agora também não vou ficar naquele lado de que um é melhor do que o outro, né? Exatamente. Estamos falando da banho de porco é uma gordura saturada em grandes quantidades, não seria interessante. Mas uma quantidade pequena, isso não vai ser... Sossegado, né? Que vai trazer problemas. É um lado também de preferência pessoal nesse caso. Ai, Bragueta. Rapaziada, isso aqui... Lemon pepper. Foi pé? Bagulho? É, não é? Caraca, o negócio é... Moleque cheirosinho. Moleque, eu tô chorando mesmo, cara. Então fica a dica pra galera aí de usar o lemon pepper. Lemon pepper. Isso aqui? Isso aqui é curry. Não sei o que é nada. Curry não é açafrão, não é açafrão de cheiro. Eu não sei o que fazer. Toma. Eu mal sei a diferença de assa e pimenta. Toma. Isso aqui é só pra dar... Eu só sei a parte técnica. Na carne, o tchanzinho. Toma, moleque. E geralmente as carnes que você utiliza, patinho, o que mais? Eu sempre uso patinho. Quando eu tô em off-season, eu gosto mais de carne vermelha, o patinho. Mas tem uma variação se eu quiser também, tá dentro da minha rotina, é a sobrecoxa sem pele, de frango. Carne de porco, tem hábito? Eu fiz uma refeição agora, de filé mignon de porco. Você queria comentar que filé mignon suíno tem um ótimo... Excelente. Exato, tem custo-benefício. É saboroso. É saboroso, exatamente. Não dá um longo, né? Mas fica aí uma dica legal. Uma dica pra rapaziada, que dá pra substituir. Tem um bom custo-benefício, né? Até em pré-contes também, dá pra entrar. Também, é uma carne super magra. E até com relação à carne vermelha, Bruno, tem um pouco assim de preconceito com relação a ela. Exato. A maior parte dos cortes são mais ricos em gordura. Então aí sim, nós temos que ter uma grande atenção. Mas cortes magros, seja um filé mignon, o próprio patinho, miolinho de alcatra, dentre várias outras opções, podem muito bem estar presentes aqui no planejamento alimentar. Exceto, claro, quem não come carne por algum motivo, um vegano, etc. Mas onde eu quero chegar? Coloca muitas vezes uma superioridade do frango com relação à carne vermelha. Exato. A quantidade de gordura, ok, mas aí nós temos a opção também de um corte magro. Mas nós temos um exemplo, a carne de avestruz, que não é tão comum, mas só pra citar um exemplo, ela é vermelha e extremamente magra. A carne tem essa coloração vermelha, porque é uma presença de mioglobina. Exato. Então não é que ela... É isso que a rapaziada não tá ligada, né? Exato. Então é uma boa opção sim, desde que você escolha um corte mais magro. E ainda mais essa refeição sendo pré-treino... Tem que ser o mais leve possível, né? Tem que ser o mais leve possível. Mesmo em oficisa, mesmo em oficisa por conta do garbo. Eu comentei de fibra, mas aqui a gordura também atrapalha muito o processo digestivo. Exato. E muita gente, Bruno, come lá quatro pães com um monte de pasta de amendoim pré-treino. Pasta de amendoim, ok, tem suas várias aplicabilidades, mas pré-treino não seria a melhor opção. Acho que o pós-treino, beleza. Aí poderia ser mais interessante. Agora pré-treino a gente precisa de um esvaziamento gássico mais interessante. É isso aí, sensacional. Então a carne magra com aqui uma fonte de carboidrato também que não tenha muita fibra, acaba encaixando muito bem. Moleque, Rodolfo, vou te falar. Não tá ligado. Vamos botar um alhozinho, né? E o que eu tô vendo aqui é tudo no olho aí. Você não pesou nada antes? Como é que geralmente você faz isso hoje? Você faz uma bacina... Não, eu faço e depois eu peço pronto. Você faz uma bacina e você vai montando as suas armidinhas. Normalmente todos os treinadores que eu já trabalhei, todos prezaram o alimento pronto. Perfeito. Todos que eu trabalhei a vida inteira. Mas tem profissionais também que trabalham com ele cru. Direto com o macro. Assim, Bruno, se a gente for analisar tecnicamente, mais precisão o alimento cru seria realmente mais interessante. Mas por praticidade, aí realmente o alimento cru. Desculpa, o alimento pronto. Na minha forma de trabalho, eu vejo assim, na fase pre-contest, mais interessante é até pensar no alimento cru. Pra evitar qualquer tipo de erro. Porque... E desperdício também, né? Exato. E até no caso aqui, o arroz, né? Ele tendo maior ou menor tempo de cozimento, vai também ter mais ou menos água, né? Então o cru você já elimina essa... Essa margem, né? Essa margem. Pode ser pra mais ou pra menos, né? Até, pessoal, colocar aqui no vídeo uma tabelinha com relação ao fator de coxão dos alimentos. A diferença dele cru para cozido, né? Pra vocês terem um parâmetro. Rapaziada, tem bastante dúvida disso, né? Muito, muito, muito. Então as duas formas são ok, né? Se quiser mais precisão, aí pesar o alimento cru pode ser mais interessante. Brunão, que tá com 140 quilos, né? Então vamos imaginar depois... Natural. Alguém... Natural. Natural. Não esses caras aí de Tocantins. Natural do Tocantins. Então, vai ficar também aqui mais realista pra quem tem um peso menor, né? Com relação a quantidades. Em off-season, normalmente, pessoal, claro que é individual, mas uma média, em torno de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então aqui o Bruno, 140 quilos vezes 6. Coloquem um número aqui, galera, que eu não vou fazer edição. Coloca um número aqui, que eu não vou fazer conta de cabeça agora. Então a gente pega a calculadora aqui e faz. Exato. Deixa eu calcular aqui, gente. Então 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Peso de 140, 840 gramas de carboidrato. Vamos imaginar isso aqui de 6 até 7 refeições. Tá fazendo 7, né, Bruno? 7. 7 refeições em torno aqui de 120 gramas de carboidrato por refeição. Aqui o arroz... Pronto, vai dar isso mesmo, né? Mas 350, 400 gramas, né? Eu acho. Diz que alimento que emagrece, alimento que engorda, isso não existe. O que existe são as quantidades. Exatamente. Bocam boas escolhas alimentares no mesmo... Exatamente. Até porque essa mesma fonte de proteína e carboidrato, eu uso a preparação de finalização inteira. Então, por exemplo, começa uma preparação de contexto com 18 semanas, serão os mesmos alimentos até o final. Só vai modulando as quantidades. Exato. Às vezes no final eles tiram, por exemplo, uma carne vermelha e colocam tilápia para puxar um pouco mais a condição. Para baixar mais a gordura do alimento. Mas o máximo que ele vai mudar é a quantidade do arroz ou mandioca e mudar um pouco da flor de proteína ali no final. Pronto. Perfeito. Mantendo ali filé de peito ou tilápia. Então fica aí uma dica para você que está num período aqui de bulking. Se você vai no banheiro, até chato falar isso do lado de quem está cozinhando aqui. Se você vai no banheiro e interdita o banheiro da sua casa, está errado. Isso mostra que você está em desbiose. E pode ser um dos motivos, muita proteína na dieta. Exatamente. Então, há maneiras muito simples de estarmos avaliando também aqui o aproveitamento da nossa proteína da dieta. Exatamente. Também tem mais um salzinho, né gente? Para dar uma caprichada, né? E o sal, Bruno? Você muda muito a quantidade no período de off-season, no período pre-contraste? É, e em off-season normalmente o milus deixa a quantidade de sal muito alta. O que seria alta? Umas 9, 10 gramas por dia de sal. Em finalização, normalmente esse cálculo cai muito, principalmente ele faltando duas semanas, três semanas. A gente tem uma quantidade bem mais baixa de sal. Na última semana não. Como é hiperhidratação, normalmente ele sobe o sal e no final da semana ele vai caindo. Mas sempre em contras a gente tem um pouco mais de cuidado com essa quantidade de sal. E galera, é importante lembrar, você aí que tem 70, 80 quilos, não vai jogar 8, 9 gramas de sal. Pelo amor de Deus. Estou falando aqui de um atleta de 140 quilos. Mas o erro clássico, por isso que eu até coloquei essa pergunta. O erro clássico na fase de ganho de massa muscular é restrição de sódio. Exatamente. Então nós precisamos aqui ter uma injeção de sódio adequada para realmente termos aqui uma sinalização anabólica nesse período de ganho de massa muscular. Mas a galera está acertando ali o carboidrato, a proteína e erra no sódio. Então é um ponto chave também aqui da preparação. Rodolfão, um tipo de pergunta que eu sempre recebo direto, talvez você também tenha certeza, é... Pô, a rapaziada não tem condição, sei lá, de pagar um nutricionista, um treinador, mas ele precisa do norte. E como calcular uma refeição pré-treino, um pós-treino? Como que essa galera faria? Perfeito, Bruno. Primeiro a gente tem que pensar na injeção de carboidrato ao longo do dia. Aqui nessa fase de off-season, como eu já comentei, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Para facilitar o cálculo, imagina alguém que está com 100 quilos. Então 600 gramas dividido em 6 refeições, a média de 100 gramas de carboidrato por refeição. Mas quando eu falo gramas de carboidrato, não estou falando gramas de arroz ou de macarrão. Gramas do nutriente, tá? Aqui no caso do arroz, aproximadamente 28 gramas de carboidrato. Ele pegaria o arroz cru, prezaria 100 gramas e seria uma refeição dele? Não, Bruno. Aí seria a quantidade de... É porque isso, talvez, esse rapaziada de casa colocaria dessa forma. Então é não confundir o alimento fonte de carboidrato com a quantidade de carboidratos em gramas. Porque quando a gente fala de arroz, a gente também tem proteína, galera. Arroz não é só carboidrato. Exato. Ele também tem 100 gramas, cerca de 2 a 3 gramas de proteína. É pouco? É, mas tem que ser considerado também. Então vamos imaginar essa base, 100 quilos, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, 100 gramas de carboidrato por refeição. Só que antes do treino, nós precisamos de um pouco mais de carboidrato, concordam? E alguns horários que você na sequência vai dormir, por exemplo, nós diminuiríamos. Então a média são 100 gramas. Então aqui no caso, como pré-treino, você pode colocar 150 gramas e antes de dormir, tirar ali 50 gramas, por exemplo. Lembrando que antes do treino e após o treino, são os dois horários do dia que você deveria comer um pouco mais de carboidrato. Então aqui, a média 100 gramas, mas antes do treino e depois do treino, poderíamos colocar 150 gramas e esses dois lados, esses dois 50 gramas, tirar de refeições que você tem um gasto de energia menor. Um exemplo, antes de dormir, caso você não tenha treinado à noite. Ficou claro, Bruno? Excelente, muito bom. É um pouquinho complexo, mas assim, levar uma informação para aquela pessoa que ainda não tem um problema nutricionista para ela ter um norte. E um detalhe também muito importante, se você está nesse momento numa dieta de restrição, você está no por conta, de uma fase de baixo carboidrato, se de repente você passar a ingerir 6 gramas, você vai acumular gordura. Então se você está ingerindo 2, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, você tem que ir gradativamente 3, 3,5, 4, até chegar realmente nesse nível aproximado para realmente você ter esse trabalho de peritofia. Perfeito, sensacional. Então é de onde você está hoje. A partir do que você faz hoje, aí você vai modulando a sua dieta. O erro é você estar comendo tudo errado, meu amigo, e de repente passar a comer isso daqui. Você não vai ter adesão. Tem que ser tudo gradativo. Excelente, sensacional. Esse era o tipo de dúvida. E mano, acho que 90% dos atletas que a gente está na frente mesmo da mídia, aqui na frente da integral, da darkness, a gente sempre recebe esse tipo de dúvida. E eu tenho certeza que a rapaziada está em casa. Muita gente que tinha essa dúvida hoje, solucionou comércio, não é um braguinho. É que não adianta eu falar tantos gramas de arroz. Não, galera, depende de outros fatores. Depende da... Principalmente da distribuição ao longo do dia. E talvez da condição atual do físico da pessoa, né? São várias variáveis, né? Bora pesar, Bruno, isso aí? Bora, é o seguinte, rapaziada. Vamos pesar quantas gramas tem de carne aqui. O Dorfão apostou 400 gramas. É, o Chuto 400 gramas. E eu, 500 gramas. Quem chegar mais próximo vai pagar... Quem ganhar, né? Como é que é? É quem ganhar... Então, beleza, bora pesar essa caceta. Vamos lá, valendo o japonês. Aí você fala o nome do japonês, tá que eu escolho pra você. Beleza, amor. Representa um japonês aí. Aí, o Rodolfão vai se parar. Cara, essa parceria foi top, né? Não, essa... Ixi, Maria, tu acha que tu vai ganhar? Caralho, ele vai dar em cima da bucha ele. Mas no próximo, vamos continuar nesse perfil aí. Você vai continuar cozinhando. Ai, caralho. 400 certinho. Lógico, eu trabalho com essa porra, não sei cozinhar, mas disso aí eu entendo. Não. 400 e quanto? Ah. 450. Ixi, então fodeu, né? Então, braguinha vai pagar o japa. Olha lá, olha lá. Tira aqui, olha. Peraí, filha. 426. É. Chegou mais perto. Você viu? Tem que unir forças. Eu não sei cozinhar. Errei por 64 gramas. Olha o desgraça. Eu não sei cozinhar, mas eu sei montar um carnaval. Eu já tô devendo japa pra todo mundo. Não, o Donário tá me devendo. Aí o Donário paga pra ele, não precisa pagar pra mim. É isso. Entendeu? Papo reto? Então, bora. Pronto. Ó, eu vou cortar certinho, não tem? Igual criança. Ó, pronto. Eu deixei mais pro Rodolfo. Agora eu vou pegar o pé. Arroz ficou bom, hein? Isso que é foda, hein? 400. 400 graminhas só, tu vai comer. Moleque, aqui é Ana Maria Braga. Toma. Todo o seu, essa refeição vazia. Rapaz, o diabo não bugou? Bugou. A balança. Ô, caralho. Bugou. Tá dando 100 gramas só isso aqui. Essa porra aqui. Não, danou-se. Foi foda-se. Tainhoff, foda-se. Amor, onde eu acho um copinho? Era do Donário, não é não? Era. Era, agora é meu e dele. Ele tá puto com a gente. Pronto. Era do Donário? É bom que tu falou já no passado, né? Era. Bruno, me fala uma coisa. Quando você era criança, você fazia alguma oração, agradecimento na mesa? Tipo assim, lá na minha casa a gente não foi, nunca foi, eu nunca fui criado muito com, eu busquei por minha conta mesmo, entendeu? Todo mundo lá é religioso, mas ninguém nunca foi a fundo assim, de ficar agradecendo o tempo todo e tudo. Mas eu depois de, que eu entrei no fisiculturismo, eu comecei a agradecer por várias coisas, principalmente na hora de comer. Na hora de comer, antes de começar meu treino, eu sempre faço uma oração comigo, mesmo interno, às vezes até de olhos abertos mesmo, pra correr tudo bem, somente com a comida, pro agradecimento. Porque, Bruno, independentemente da religião de cada um, nós precisamos ter uma conexão com o alimento que aí começa o processo digestivo. Então, seja agradecer ao universo, a sua religião, a Nossa Senhora do Músculo, eu não sei, pra que você vai agradecer. Mas você parar, se conectar com o alimento, guardar celular, porque isso vai auxiliar onde? Na absorção de nutrientes. Você prepara todo o seu sistema hormonal pra receber aquele alimento. Então, essa dica, galera, é muito, muito importante. É isso. Bora correr? Sensacional, vambora. Aí não desceu tudo não, bicho. O teu aí foi fácil? Comi tem uma hora. Já foi mais engatinhado, mas deu. Até uma estratégia nesse período é intercalar, né? Refeição sólida com líquida, colocar umas duas, três líquidas. Eu gosto de fazer refeição líquida. Porque senão, pra muitas pessoas, começa a virar um transtorno, né? A quantidade em si, né? Porque não vem na vontade mais. As primeiras semanas vem. Agora, tem gente que é uma draga, né? Se o cara come, é ok, né? Mas existe também essa possibilidade de colocar umas refeições líquidas. Normalmente, quando o atleta fica, iniciou um off, normalmente, depois de uma competição, o cara come pra caralho durante um mês. Pode botar um quilo, um quilo e meio pra refeição, o cara come. Mas, depois, se passou de um mês, esquece. Tem que estar com estratégia de refeição líquida, pra poder absorver o nutriente do dia todo. A pessoa não vai nem foder, não. Colocar um alimento mais pastoso, pra poder ajudar a descer mais. Porque senão, trava mesmo. Não vai. O cara termina a refeição, às vezes, em meia hora. Daqui duas horas, ele tem que comer de novo. Entendeu? E aí, é bem mais difícil. Por isso que eu gosto de refeição. Quando eu não jogo arroz, eu jogo mandioca. Porque aí eu faço um purê e vai mais rápido. Entendeu? A absorção é mais legal pra mim. E, Brunão, tem toda uma explicação neuroendócrina com relação a isso. Mas, no próximo vídeo, a gente volta nesse assunto. É isso. Muito legal, galera. Rapaziada, é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Esse é o seu novo quadro. Mas, rapaziada, não tem um nome ainda. Então, você que gostou desse vídeo, eu quero que você deixe aqui na descrição qual o nome que você daria pra esse quadro aqui. Ó, foi o primeiro junto com o meu velho querido Rodolfão. Então, obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Adorei e descobri aqui mais um dom seu. É isso aí. Mais um pra vocês. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixe seu like, seu comentário positivo. Não se esqueça aí de ativar o sininho pra receber as notificações que a gente vem, a melhor, trazendo conteúdo desse sentido pra vocês. E se ficou alguma dúvida técnica com relação à nutrição, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em estar respondendo pra você. Valeu, galera. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Tchau.